Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. O vídeo dessa noite é muito importante e nos traz aí grandes questionamentos. Bom, este seria um mal presságio? Seriam fatos que nos mostrariam que tem algo grande a seguir chegando? Bom, um anjo, uma estátua dele, foi encontrado na Rússia, enquanto em Kiev milhares e milhares de corvos estavam ali sobrevoando a cidade, isto que traz um mal presságio. Lembrando que corvos, nesta forma como você vai ver neste vídeo, foram filmados, por exemplo, um pouco antes da pandemia iniciar e muitos se questionaram, seria um mal presságio? Quando iniciou também, várias cidades mostraram isso acontecendo, muitos vídeos mostraram. Em várias cidades do mundo apareceram ali milhares e milhares de corvos e acabou as pessoas ligando a mal presságio. Esse seria um dos grandes significados. Agora, que anjo será esse que apareceu ali na Rússia em forma de estátua? Na verdade foi descoberto, estava enterrado. Mineiros encontraram. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá certo? Eu peço a você que está assistindo que possa se inscrever no canal, compartilhar este vídeo ao máximo, tá bom? Ativar as notificações. Você que está no Facebook, clica aí para seguir a página que você ajuda demais. E no final desse vídeo eu tenho um recado importante para você. Ainda dá tempo, você vai entender. Pessoal, bom, foi uma descoberta aí no extremo oriente russo o que veio a acontecer, tá certo? E isso tem mexido com muitas pessoas, com a imaginação de muita gente. Bom, foi encontrado mais especificamente em Yakutia, tá certo? Foi encontrado aí por mineiros que trabalhavam na mina de carvão de Enginsk, lá na Rússia, obviamente. Eles descobriram uma estátua de um anjo com um escudo e uma espada. Enquanto isso, um segundo sinal, entre aspas, como eu disse para vocês, estranho. Após a descoberta do anjo, apareceu na Ucrânia. Milhares de corvos descobriram o céu de Kiev. Lembrando que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deu uma declaração recentemente de que Vladimir Putin está preparando uma grande mobilização com mais de 200 mil homens para tentar a tomada total de Kiev. Já Donald Trump já cogitou a possibilidade de que estamos entrando em uma guerra nuclear muito em breve. Ele falou isso porque tanques de guerra foram fornecidos para a Ucrânia. Ele falou, primeiro os tanques, depois as armas nucleares. Então veja, estes seriam sinais de um mau presságio. Bom, mas que anjo é esse que você está vendo na sua tela? Pessoal, segundo informações, seria uma estátua em alusão a Abaddon. Você já ouviu falar de Abaddon? Bom, Abaddon tem um termo em hebraico, ele tem o significado de destruição ou destruidor. Na Bíblia hebraica, o termo figura seis vezes. Todas elas, na literatura de sabedoria de Jó, tem Jó 26, Jó 28, Jó 31, Salmo 88, Provérbios 15, Provérbios 27. Já no Novo Testamento, a palavra aparece apenas em Apocalipse 9 e 11. Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como uma referência a um abismo sem fim, geralmente próximo ao Sheol, Sheol do hebraico, que significa para a gente aí o inferno. Bom, no Novo Testamento, em Apocalipse 9, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Apocalipse 9 e 11, depois dá uma lida. Bom, são várias as descrições que temos sobre Abaddon. Bom, seria aí um anjo caído? Bom, veja só, o negócio é muito curioso, porque não se sabe como tal criação, essa estátua, poderia ter sido encontrada dentro de uma mina. Era de, realmente, de um anjo caído? É de Abaddon? Um anjo caído ou do destruidor? O que que é? Bom, a estátua retrata uma figura alada de um anjo com escudo e espada e se assemelha às descrições, sim, bíblicas de Abaddon. Como dizem, eles esperam que especialistas de Moscou venham de helicóptero para avaliar essa descoberta única. Então, eles descobriram lá e estão aguardando esses especialistas de Moscou. Em Apocalipse, vemos ali aparecer a palavra Abaddon, uma alusão a Abaddon. O líder dos anjos caídos seria a quem Deus confiou a missão de atormentar as pessoas como punição por seus pecados? Existe uma versão assim também. Bom, o papel de Abaddon no Antigo e Novo Testamento dá uma prévia assustadora do papel que os arcanjos desempenharão no dia do julgamento final, gente. E o papel de Abaddon, em particular, torna-se ainda mais arrepiante se lermos os Evangelhos Apócrifos. Existem muitos livros apócrifos que nos dão uma maior dimensão sobre cada personagem que conhecemos, tá? Bom, eles escrevem que uma vez que ele é aquele que juntou o pó do qual Deus criou Adão, então talvez seja apropriado que ele também seja aquele que também reunirá as almas e os levará ao lugar onde Deus os julgará. Então, ou seja, ele seria o atormentador, vamos dizer assim. Pessoal, Deus controla tudo e ele dá essa missão até mesmo para eles, tá? Então, seria dada essa missão aí por causa dos pecados, né? Os pecadores que pagariam esse preço caro, né? Bom, mas isso são entendimentos, tá? Bom, embora Abaddon signifique o destruidor ou destruição, muitos acreditam que ele, na verdade, é o anjo da morte. Uma outra versão. Um anjo caído cuja missão é supervisionar a destruição da Terra no dia do julgamento. No entanto, há outros que acreditam também que Abaddon não se refere a um anjo, mas a um local. O que você acha? Eu acredito na versão de anjo, né? Agora, veja só, né? Essa imagem que você vai ver agora de vídeo, eu vou deixar passando para vocês um minuto. Veja só agora essa imagem. O que você está vendo na sua tela, pessoal, é o que eles encontraram. A legenda aí, ela está, a tradução automática do russo para o português, então fica desencontrada aí, né, essa tradução. Mas você pode ver, ó, ele com escudo na mão, uma espada entre ali as mãos dele, né? E o escudo, na verdade, na frente da espada. As asas grandes, ó lá, ó, grande do lado. E ele vestido, né, com essa roupa aí macabra, né? E encontraram dentro de uma mina. Como que foi parar essa estátua dentro de uma mina, assim, lá embaixo, né? E por que agora encontraram? Encontraram justamente agora. E quando nós vemos em Kiev acontecendo, aquele fato de você ver os corvos, que já vou mostrar o vídeo para vocês, que apareceram no céu. Então seria um mal, seria este um mal presságio de que grande destruição se aproxima? Bom, é o que pelo menos Trump alertou. Outros políticos estão alertando. O povo aí de bem está alertando de que pode vir a acontecer. Bom, agora vejam só. Após a descoberta do anjo segurando um escudo e uma espada na mina de carvão de Elginsky, no extremo oriente da Rússia, que se assemelha às descrições bíblicas de Abaddon, o anjo das trevas, Outra estranha cena, pode-se dizer, né? Muito estranha, apareceu em Kiev, a capital da Ucrânia. Bom, fora da temporada da imigração, milhares de corvos negros apareceram no céu de Kiev e literalmente escureceram o céu da cidade. O ponto principal é que tal passagem em uma cidade, que é atacada quase que diariamente pelo inimigo, deixou as pessoas admiradas, se perguntando o que é que está acontecendo. O assunto, em combinação com a descoberta do anjo na Rússia, é levado para uma outra dimensão, então. Segundo a tradição popular, os corvos são o mediador entre a vida e a morte. Olha isso, gente. Eles comem os mortos, fazendo-os encarnar a morte e as almas perdidas. Isso é de conhecimento popular, tá, gente? Tradição popular, tá? Não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, mas é o que o povo acredita. É a reencarnação das almas condenadas. Assim o povo lá está acreditando, tá? Os corvos eram considerados portadores de notícias trágicas, geralmente anunciando a morte de um herói, por exemplo. Então, cada ponto aqui, cada frase que estou te falando, é uma crença que muitos têm. E todas elas, nada boa, né? Bom, a outra aqui, eles dizem que eles foram tratados como criaturas sobrenaturais que podem se comunicar com humanos. E outra, simbolicamente, os corvos eram geralmente um símbolo da morte e do processo de transformação do mundo físico para o espiritual, né? Então, vou colocar a imagem aí pra vocês na tela, pra que vocês possam ver aí o tanto de corvo que apareceu no céu de Kiev fora de temporada. E é isso que está assustando muita gente, pessoal. Muita gente. Agora eu vou colocar um outro vídeo pra vocês que não se sabe aonde é, mas que aconteceu também esse tanto de corvo aparecendo no céu. Veja só, né? Você vê um monte aí atrapalhando até o trânsito ali. Tem muitos lugares, né? Muitos lugares também onde apareceram como a gente acabou já trazendo pra vocês, né? Já em outras oportunidades. Então, meus amigos, nós estamos vendo que muitos sinais estão sendo dados para a humanidade, né? Eu encaro assim, quando as coisas acontecem, Deus sempre, ele avisa o ser humano de certa forma. Eu sempre acredito nisso. Na história, na Bíblia, quando nós olhamos, como citamos aqui Abaddon, citamos a Bíblia, se nós olharmos pra Bíblia, sempre antes, Deus mostra, dá sinais de alguma forma. Hoje, o que nós estamos vendo está acontecendo no mundo um aprofundamento dessa questão das guerras e dos rumores. Essa é a verdade. E os alertas de que grande destruição pode acontecer estão sendo soados por muitas pessoas. O último agora foi o Trump, um político conhecidíssimo. Outro que alertou já tem alguns meses foi o próprio Papa Francisco, né? Que alertou que grande desolação estava chegando, né? Ele falou isso no fim do ano passado, o Papa Francisco. Ele fez esse alerta falando, ó, tá chegando, grande problema, grande desolação e tal. Então, nós estamos vendo o mundo caminhando, infelizmente, a passos largos para eventos tristes causados pela humanidade. Essa é a realidade. Então, o que a gente pede? Que Deus tenha misericórdia, né? E que possa segurar as mãos aí dos seres humanos para que não cometam loucuras. Mas o que é que você achou dessa descoberta? Você tem alguma outra opinião? Você tem alguma outra crença popular sobre esse aparecer? Sobre aparecer aí tanto de corvo junto, né? Fora de época, fora de estação deles. Por quê? Seria um grande sinal? E esse anjo, você acredita que possa ser Abaddon ou é alusão a outro anjo? A descrição casa muito com o de Abaddon, né? Por que achar agora? Eis a questão. Bom, já deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ative as notificações. Agora, só um recado final, como eu prometi no início do vídeo. Gente, vamos entrar agora, já em fevereiro. No dia 9 de junho, nós vamos sair em caravana para Israel. Isso mesmo. A caravana que eu estou organizando, junto com o Ricardo Paiva, da Promundo Turismo, tá certo? É uma caravana que eu decidi fazer em homenagem ao meu pai, como eu disse para vocês. E era um sonho que era distante, mas conseguimos encorpar. Já tem muita gente nessa caravana. As vagas são limitadas, né? Infelizmente. Então, você que já está conversando, corre para fechar. Você que ainda não entrou em contato, eu vou deixar o número aqui na tela para vocês, para que você entre em contato, pessoal. Entre em contato e fecha. Fecha hoje, tá certo? Fecha hoje. Porque nós vamos fazer uma viagem inesquecível. Você vai ter uma oportunidade única de ir para Israel. Dia 9 de junho, estamos indo para Israel. Passaremos ao todo. Com ida e volta, 10 dias juntos. Estarei com vocês. Vai ser a viagem das nossas vidas. Já pensou? Você num ato simbólico, sendo batizado no Rio Jordão. Vai ter o pastor lá. Vai poder te batizar de um ato simbólico. Renato, eu sou batizado. Não tem problema. É só um ato simbólico ali, tá? No Rio Jordão. Já pensou você navegar pelo Mar da Galileia? Nós vamos navegar. Já pensou você ir no túmulo de Jesus e olhar? Fala, é, tá vazio. Nós vamos lá. Já pensou você ir no Jardim das Oliveiras? Gente, isso não tem preço. Isso é um sonho. Olha, que a oportunidade talvez seja única. E ela está sendo colocada agora para você. Então não perde tempo. Chama no WhatsApp que está aqui, tá certo? Chama nele. Você vai falar com o Ricardo. Fala, Ricardo, eu quero ir na caravana do Renato. Como é que eu faço? Ele vai te passar tudo certinho e vai encontrar a melhor forma que vai encaixar no seu bolso. Então chama agora aí. Fechou? Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho